Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa nona reunião pública ordinária da diretoria, 2018. Temos o coro de três diretores, portanto, a ata deliberar. Temos para aprovação a ata da sétima reunião pública ordinária da diretoria. Indago do diretor, tem alguma observação? Tem uma pequena observação, diretor, no processo que foi o item 5 da reunião, que era o processo de revisão do grupo CPFL. Aí tem um pequeno erro material numa tabela, nos gráficos, onde deveria ser 491,45 reais por megawatt-hora, estava escrito 448,84 reais por megawatt-hora, nos gráficos 5 e 9. E no dispositivo, um erro pequeno no valor também material, no valor da CDE. O valor correto é 6.217.294,45 reais e o valor que constava era 6.443.156,75 reais. Então, essas correções já foram feitas no dispositivo, era só para dar publicidade. Ok, então, quer dizer, o ato já foi publicado corretamente e foram feitas as correções no processo, está sendo dada só a publicidade, então, dessas duas correções do item 5 da pauta do sétima reunião pública ordinária da diretoria. Foi o processo de reajuste tarifário da CPFL Santa Cruz, que consolida aquelas... O número do processo é o 48500-000258, de 2018, dígito 39. Ok, então, feita a retificação, considero aprovada a ata da sétima reunião pública ordinária da diretoria. Solicito, então, o secretário que anuncie a sequência, vamos deliberar os itens da pauta e já chame o bloco. Bom dia. Boas-vindas aos presentes na reunião. Informo inicialmente que foram retirados de pauta os itens 6 e 23 e que foram destacados do bloco os itens 20 e 45. A previsão de sustentação oral para os itens 9, 10 e 20. De forma que a nova ordem de deliberação será a seguinte. Primeiramente, os processos que acompanham o bloco, com exceção dos que foram retirados de pauta ou destacados. Na sequência, os itens 9, 10, 20, 7 e 13. Na verdade, o item 45 que foi destacado vai ser já deliberado no primeiro momento. Na sequência, repetindo, na sequência o bloco e depois os itens 9, 10, 20, 7 e 13. Submeto, então, à deliberação da diretoria os itens de 14 e 51, com exceção dos que foram retirados de pauta ou destacados do bloco. Informando que as minutos de voto e ato estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Indago, se há interesse em destaque de mais algum item do bloco. Como o secretário disse, diretor-geral, no item 45, o destaque é também para um pequeno erro material. Não tem erro na deliberação, mas no dispositivo ficou que a dupla estaria sendo concedida para a STETNGSA. E, na verdade, deveria ser a boa hora um geradora solar SA. Um pequeno erro material já foi corrigido também. Ok, então, esse também será deliberado no bloco, não é feito a retificação já comentada pelo relator. Portanto, submeto à votação os itens do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco, ou seja, dos itens 14 a 51, exceto o 23, que foi retirado de pauta, e o item 20, que foi destacado. Próximo dia. Próximo dia. E aí